Olá, meninas e meninos, como que vocês estão? Mais uma vez aqui, é um prazer pra mim estar aqui sempre com vocês, trazendo sempre florzinhas lindas, alguns laços lindos também, tá bom? Você que é iniciante, ó, tem aí um playlist, tá bom? Pra iniciante. Olha que lindinha que eu vou fazer agora com vocês, usando fita de cetim, olha como que ela fica linda, essa florzinha, vou usar a fita número 9, tá bom? É a fita 3,8, eu vou, tanto faz a 3,8 quanto a 4 cm, você vai recortar os pedacinhos do mesmo jeito. Você vai dobrar a pontinha aqui, bem dobradinha, e vai cortar, ó, vou recortar aqui 3 pedacinhos, que é o que eu vou precisar pra completar ali, tá bom? Um vídeo super lindo pra vocês, porque eu sei que vocês adoram as minhas florzinhas, hein? E eu amo estar aqui, trazendo pra vocês. Então, vamos lá, vou selar aqui as pontinhas. Completar 10 pétalas, aqui tem 7, e agora eu recortei mais 3 pedacinhos. Vou usar, aqui eu vou usar a linha comum, da mesma cor, de laizinha, essa linha, mas você pode usar a linha que você tiver, porque não vai aparecer, tá bom? Então, vou fazer assim, ó, vou dobrar ao meio, aqui pra baixo, eu selei, foi a parte selada, e aqui é a parte da fita, do lado da fita, tá bom? Aí, eu vou pegar e dobrar essa parte aqui também, e vou colocar na metade da fita, deixo a metade da fita e vou começar alinhavando, tá bom? Se você tiver uma agulha fina, melhor pra você, porque a minha agulha, ela é meio grossa. Aí, se você colocar uma agulha fininha com a linha fina, essa agulha aqui, eu costumo usar ela com a linha de pipa, tá bom? Mas essa linha comum, eu gosto de usar a linha fininha, porque além de dar pra alinhavar melhor, não fica com tanto, com tanto sacrifício, né? É na hora de alinhavar, ó, aí eu vou fazendo assim, ó, vou colocando aqui em cima, e vou alinhavando, ó. Aí, eu vou fazendo isso, dobrando, e vou colocando aqui, se sobrar um pedacinho embaixo, não tem problema, depois pode cortar também, sem problema algum, tá bom? Então, é isso aí, vamos lá, se você quiser, você pode fazer assim também, ó, coloca aqui, dobra essa parte aqui, ó, e ajeita, eu acho que fica até mais fácil, hein? Aí, eu vou dando aqui, ó, quatro pontinhos, ó, puxo, aí, vou continuando assim, ó, coloco aqui, dobro, ó, bem mais fácil, tá vendo? Vou pegando, vou pegando a pontinha de, de trás, ó, tá vendo? Assim, ó, pega a pontinha da frente, é de trás, e continuo aqui dando os pontinhos. Agora, eu vou dar uma adiantadinha, e já volto. Aí, amores, ó, depois que eu cheguei aqui nesse ponto, eu vou emendar aqui, ó, vou fazer assim, ó, encaixar essa parte aqui, aí vai ficar certinho, tá bom? Então, que todas tem dúvidas, aí, quando eu cheguei aqui, coloca uma sobre a outra, vai ficar duas também. Tá vendo? Ficou assim, agora, eu vou pegar o lápis, vou colocar aqui, e vou franzir aqui a minha florzinha, ó. Esse lápis não vai deixar... Que fica muito apertado, e também não vai deixar que ela fica toda aqui, ó, com muito cuidado na hora de puxar, porque pode arrebentar. Porque essa linha minha, como eu já falei em outros vídeos, não é muito boa, não, tá? Uma linha de pipo, você pode puxar bem, também não precisa puxar demais, porque a linha de pipo também arrebenta, tá bom? Mas essa daqui é demais, mas tem que usar, né, então, a gente não pode jogar fora, né? Mas se puxar demais, ela arrebenta, tá bom, meus amores? Aí, fica assim, olha que lindinha. Aí, eu venho, retiro, e olha a mágica, a florzinha. Tá vendo? Ajeito aqui, esse aqui é o lado de baixo, o lado de cima é o lado do alinhavo. Aí, eu acerto bem aqui, ó. Aqui, eu vou colar esse feltro com seis centímetros, com dois centímetros, e vou colar também essa meia pérola. Então, meus amores, ó, vou passar aqui a cola. Cola de silicone, também pode ser cola quente, tá bom? E venho colando aqui. E nessa parte de cima aqui, mais arrumadinha, bonitinha, eu vou colar a meia pérola. Então, meus amores, ó, coloquei aqui a cola de silicone, vou colar aqui, e vou aguardar um pouquinho pra ela secar, tá bom? Se você gostou, comenta aí, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho também, que é muito importante, tá bom? Então, ficou com cinco centímetros, muito lindinha, muito fofa, você pode fazer várias florzinhas delas, dessa, e usar aí no seu dia a dia, que você vai amar, tá bom? Obrigada pelo carinho, fiquem com Deus, muito obrigada pra você que assistiu até aqui, tá bom? E até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!